Olá pessoal, tudo bem? Sou o Kennedy Arruda, suporte técnico da Giro as Peças e seu suporte. A dica de hoje, abrange pistões e a superfície dos mesmos. Se devem passar por corte, na projeção de pistão, provocando danos neste componente. Obviamente, quando você tiver que fazer uma projeção de pistão e tiver que regular a altura do mesmo, é importante que você não marque a numeração correspondente do cilindro por punção, batendo na face do pistão, provocando com isso, através da numeração marcada, uma fissura. Use sempre tinta ou uma caneta específica para essa marcação, ou faça na parte interna. E fazendo isso, não faça no encaixe do pino de pistão, na abertura que dá suporte alojamento para o pino do pistão, porque também vai provocar uma defasagem neste componente. Posteriormente, em força de trabalho e pela dissipação de calor na parte interna, como na face superior do pistão, por conta da combustão, calor intenso. E daí, um dano através da fissura que se forma na marcação por punção. Embora os fabricantes digam, aleguem, que não é interessante e que é indevida o corte à parte de facear o pistão para o alinhamento com a superfície e deixar na altura correta de combustão, sabemos que você não pode trocar de bloco toda vez que abrir o motor e tiver que ter a altura do pistão regulada. Então, faça, mas faça com cuidado para que este item, para que este componente tenha maior durabilidade na força de trabalho do motor quando dá reparação deste. Então, lembre-se, planicidade do pistão, você pode cortar, obviamente, mas com certos cuidados. O correto é marcar com uma tinta especial para, aí sim, colocar na regulagem, na projeção, cada pistão correspondente ao seu cilindro. Evite danos, evite problemas e não terá que dar garantia a seu cliente. Cuidado, nunca é demais. Se você gostou, deixe seu joinha. E lembre-se, estamos também no Facebook e Instagram. Nos acompanhe. Forte abraço e até a próxima.